No Evangelho narrado por João, capítulo de número 8, versículo 32, Jesus falou assim Eu vivi minha vida até os 28 anos de idade, pensando em estar no caminho certo. Participava da igreja e tentava ser uma pessoa boa. Mas, quando comecei nessa idade a ler a Bíblia, eu comecei a ver coisas que pareciam não estar certas. Então eu fiquei preocupado, pois será que eu estou seguindo errado? E, lendo mais da Bíblia, eu descobri que eu estava caminhando errado. E hoje eu conheço aquele versículo na Bíblia, em Provérbios 14, versículo 12, que diz assim É claro, hoje eu conheço esse versículo. E eu, então, sei que eu estava caminhando para a morte. Porque eu acreditava em tudo antes de conhecer Jesus verdadeiramente. Eu acreditava em tudo. No pé de coelho, numa ferradura atrás da porta, numa figa pendurada dentro de casa ou no chaveiro. Tudo que se apresentava, eu cria. Então, me apresentaram o capítulo 20 do livro de Êxodo, onde Deus dá os dez mandamentos para Moisés. Então, lendo esse texto, eu vi que eu não estava certo porque eu não estava adorando só a Deus. Na verdade, quando se conhece a verdade, e se tem interesse de conhecer a verdade, né? Porque muitos acham que a verdade é só não mentir. Mas não é isso que Jesus fala nesse versículo que eu citei no início. Quando ele disse, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava falando de algo mais profundo. De uma verdade que vinha lá do Velho Testamento. Ao qual ele mesmo era citado nas profecias do Velho Testamento. E o povo da época ali de Jesus, eles não estavam acreditando que ele era a verdade. Que ele era o Filho de Deus. O enviado que estava escrito no Velho Testamento. E até Pilatos lá, no Evangelho de João, João, ele pergunta para Jesus, né? João 18, 33, ele pergunta, até o 38, né? Ele pergunta, o que é a verdade? E Jesus estava falando de algo que vinha lá do Velho Testamento. Como ele disse também em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Jesus falava mais para o povo judeu. Porque foi para o povo judeu que Jesus veio. Então o povo judeu não entendia, não conhecia essa verdade, não queria conhecer a verdade. E poucos conheceram. E o povo judeu levou Jesus até a cruz por causa disso, achando que ele era um falso, um enganador. Mas Jesus não era um enganador. Não era falso, ele era verdadeiro e é verdadeiro. Então, eles fizeram de tudo para acabar com Jesus e levaram ele até a cruz. Mas só que o plano de Deus era perfeito. O plano de Deus era perfeito. E Jesus já estava, então, pronto para ser ressuscitado. E ele mesmo já tinha dito para os judeus, vocês derrubam esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Mas eles, como não entendiam, não queriam a verdade, eles achavam que Jesus estava falando do templo ali de Salomão. Mas não era isso que Jesus estava tentando falar para eles. Ele estava falando do corpo dele, do templo dele, porque o homem é o templo do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo quando ele foi batizado nas águas, lá no Rio Jordão, por João Batista. Diz lá no início de Mateus que quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, quando ele foi batizado ali nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele. Então, dali em diante, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, ele era o templo do Espírito Santo. Era desse templo que Jesus estava falando ali para os judeus. Mas eles foram até o fim da morte de Jesus sem querer conhecer a verdade. Mas eu, como estava falando no início, até os 28 anos eu só queria festa, era músico do mundo, vivia nos bailes, nas discotecas, nas festinhas e não me importava. Mas quando eu cheguei nessa idade, eu comecei a pensar na minha vida, que tinha sido uma vida muito ruim, uma vida com muitos problemas. Não fui de droga, não fui de vício, mas teve outros problemas na minha vida. E tudo aquilo eu estava, então, entristecendo naquela época, quando eu tinha 28 anos de idade. E eu comecei a pensar. E eu pensei, e pensei, e achei que eu devia buscar mais a Deus. Aí tentei buscar a Deus na igreja que eu estava, e não deu certo. Não deu certo. Comecei a ler a Bíblia, e tinha um cliente meu que era evangélico, e eu fiz uma pergunta para ele. Fiz uma pergunta para ele, e aí ele viu que eu estava interessado, começou a mostrar os textos da Bíblia. Como eu já falei, capítulo 20 do livro do Êxodo, se você puder ler, você vai descobrir também muitas coisas ali que o homem pensa, está seguindo certo, mas ali já mostra que o homem não está certo. Na caminhada que ele achava estar certo. Aí também vi Isaías 42, versículo 8, vi Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, João 14, 6, e outros textos da Bíblia. E aí então, eu não pude ficar onde eu estava, porque eu pensava em estar caminhando certo, mas estava caminhando para o abismo. E eu aceitei Jesus, me batizei nas águas, como está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Então, comecei a analisar, mas eu fui batizado quando eu era criança, mas quando eu era criança, menos de um aninho, eu não tinha capacidade de crer e ser batizado. Porque ali em Marcos, como eu já falei, Jesus diz, aquele que crer e for batizado. Então, eu pude ver que eu estava errado, porque eu não criei. Eu fui batizado sem entendimento nenhum, quer dizer, eu nem entendia nada, nem sei se fui batizado, porque eu não me lembro de nada. Mas hoje, hoje eu me lembro, com 28 anos de idade, eu fui batizado nas águas, conforme está escrito na Bíblia. Também pude ler, no início do livro, do Evangelho segundo Lucas, que Jesus foi batizado nas águas, quando começava a ter 30 anos de idade. Ele não foi batizado quando era criança. Não, quando ele começava a ter 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas. Então, tem muito texto na Bíblia que mostra que nós devemos de conhecer a verdade. Ler a Bíblia para querer conhecer a verdade, para ser salvo. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará, torna a dizer, do erro que o caminho apresentado para nós quando éramos criança parecia ser certo. eu digo, da igreja romana. Porque quando um pai cristão, um pai evangélico apresenta um caminho para o filho, o pai evangélico está apresentando o caminho certo. Está apresentando o caminho verdadeiro. E aí, isso deve ficar nesse caminho. Porque se ele sair desse caminho, ele não vai ser salvo. Deus preparou uma mansão maravilhosa na cidade santa, Jerusalém Celestial. Muito linda, muito maravilhosa. onde poderá o homem viver eternamente. O homem e a mulher, falo de ambos, poderão viver eternamente com alegria, louvando e exaltando a Deus eternamente. Mas é preciso ler a Bíblia para então conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. E a verdade é Jesus, né? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso abrange tudo e nos livra de tudo o que é errado. leia a Bíblia, meu caro ouvinte. Leia a Bíblia, meu irmão, minha irmã, e você vai encontrar a verdade. Mas leia com a intenção de conhecer a verdade. Porque aí a verdade vai te libertar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.